Eu gostaria que esse fosse o primeiro e último caso de feminicídio da história, mas infelizmente nós sabemos bem através de experiências de pessoas próximas e através dos noticiários que a história não é bem assim. Mas eu vou contar para vocês o que foi, o que existe de registrado na história da Itália como o primeiro feminicídio que ocorreu na Itália. Acorreu em 1563 em Carine, uma cidadezinha da Sicília. Estive lá esse verão e pude visitar o castelo, visitar os arredores também, ali perto tem a cidade de Palermo e muitas outras coisas lindas e maravilhosas que aquela região pode oferecer para os turistas e para os residentes. Mas essa história mexeu bastante comigo, visitar aquele castelo teve um impacto bem forte. Essa história realmente aconteceu, mas existem muitas teorias a respeito, não existem certezas sobre todos os detalhes do ocorrido. Eu vou falar sobre a versão, a lenda mais comum que se fala a respeito dessa história. Inclusive, durante o tempo, durante os séculos, foram criadas muitas cantigas contando essa história e existem alguns documentos relativos a isso. Enfim, vocês vão saber agora o que aconteceu. Era 1543 e Laura Lanza tinha somente 14 anos quando se casou com o filho do barão de Carine, sobrenome Lagrua Talamanca. Ela também era de família nobre e vivia em Trábia, na região de Palermo, cresceu num castelo. Até aquele momento ela era a única filha e o pai dela arranjou esse casamento. Foi um casamento arranjado com outro nobre, como era comum naquele tempo. Então, à idade de 14 anos, ela se casou e se transferiu, se mudou para aquele castelo em Carine. Nesse meio tempo, ela se apaixonou verdadeiramente e iniciou uma relação com o primo do marido, chamado Ludovico Vernagallo, que, segundo a história, ela já conhecia também há muitos anos. Ela teve uma relação longa com ele. Segundo a lenda, o padre, que era também o seu confessor, avisou o pai da moça dessa relação extraconjugal e ele veio da outra cidade em cima do seu cavalo, com reforço, e eliminou a filha e o amante. A coisa cruel disso tudo e o que chama muita atenção é que diz que ela foi atingida no peito e, colocando a mão ali e se apoiando na parede do castelo, ficou ali naquela parede uma mancha de sangue, exatamente no formato da mão dela e que se pode ver até hoje. A sua morte ocorreu depois de 20 anos de casamento. Ela teve oito filhos. Ela tinha apenas 34 anos, quando foi morta brutalmente pelo seu próprio pai. E os seus restos mortais se encontram numa igreja de Palermo, Santa Tita. E, após a sua morte, o seu marido contraiu um matrimônio novamente com uma tal de Ninfa Ruiz e ele tentou apagar tudo, cancelar tudo que tinha no castelo que lembrasse a sua esposa, a sua jovem esposa morta. Só que uma coisa ficou, a marca da sua mão na parede. E essa marca está lá até hoje, pode ser visitada naquele castelo e diz que no dia 4 de dezembro, todo dia 4 de dezembro, aquela mancha fica mais evidente. Diz a lenda que é assim. Quanto ao assassínio de Laura Lanza, existe uma carta de confissão do próprio pai ao rei de Espanha, mas ele foi absolvido por vários e vários motivos. Ele não sofreu nenhuma consequência. Inclusive, alguns anos depois ele foi eleito. Ele subiu de cargo, digamos, né? Eu que estive ali posso somente dizer que é realmente impressionante. Dá um choque ver aquela mão que muitos dizem que é uma pintura, que um artista pintou. Então, como eu disse, existem várias e várias lendas a respeito. Eu li, inclusive, que a causa verdadeira da morte dela não foi nem o fato de ela ter um amante, mas parece que o pai dela devia alguma coisa ao amante, né? Em questão de dinheiro. E pra acabar com aquela dívida, ele matou um e outro. Primeiro, pra fazer de conta que ele estava limpando o nome da família. Quanto também ao fato dos oito filhos que diz que eram todos do amante, porque descobriu-se depois que o marido não podia ter filhos, mas essas são todas suposições, são todas lendas. Fato está que uma mulher, uma jovem mulher, foi morta cruel e injustamente já naquele tempo. A rede de televisão italiana Arai fez duas séries sobre esse caso. E eu vou deixar o link aqui no box de informações, caso você tenha interesse em assisti-las. Eu assisti a mais recente, que foi feita dez anos atrás, que são dois episódios. E fala praticamente, conta a história de um novo casal que acredita ser a reencarnação desses dois. E essa história é ambientada em 1800, 300 anos, 1850, 300 anos após o ocorrido. Mas eles mostram os lugares que percorreram, mostram flashes da história original de 1543. E mostram também essa história fantasiosa de 1843. E existe também a primeira série, que foi feita um pouquinho antes, foi em 75, já há mais de 40 anos. Se chama Lamar o Caso de la Baronessa de Carine. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de deixar o seu gostei e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima.